Ouvir dizer que é coisa de louco Mas quem entende a mentir de um louco Tem muita gente que só mete o louco Ou é mais louco ainda, né? Ouvir dizer que é coisa de louco Mas quem entende a mentir de um louco Tem muita gente que só mete o louco Ou é mais louco ainda Se perguntarem pro C, será que cê tem a resposta? Porque quem tanto julga, quando é julgado não gosta Não corri por você e diz tá por você, não Acredita no quadro do livro e a culpa em que Já vi gente no final reencontrar um começo E quem tava no começo encontrar o fim Eu vi abraço de amor bem verdadeiro E vi abraço mais vazio do que estar sozinho Foca na sua missão, não leva pro coração Criticar construtiva de quem não constrói é só opinião É que no álbum da vida não rola repetir figurinha Cada um com seu time, defenda sua camisa Se rodas não te faz fraco, ao contrário ela ensina Não é só questão de pele, se não rolar empatia Não tá escrito que vai ser fácil, mas também não é impossível É que pra ter vencedor tem que haver um início Ouvir dizer que é coisa de louco Mas quem entende a mentir de um louco Tem muita gente que só mete o louco Ou é mais louco ainda, né? Ouvir dizer que é coisa de louco Mas quem entende a mentir de um louco Tem muita gente que só mete o louco Ou é mais louco ainda Ou é mais louco Muito interessante Ouvir dizer que é algo capaz